Salve, rapaziada! Boa tarde aí pra todo mundo. Mais uma vez, Marcelo Paes alfinetou o esporte e falou uma grande de uma besteira no podcast de The Nilson Show. Primeiro, ele já tinha falado aí semanas atrás que o esporte tinha que agradecer de joelhos ao Fortaleza, que o esporte tinha que agradecer ao Fortaleza pelo fato de o Fortaleza herdar essa vaga ao esporte, e o esporte tinha que agradecer a vaga na terceira fase da Copa do Brasil ao Fortaleza. Depois, numa mesma entrevista lá de podcast, duas semanas atrás, ele falou também que o esporte tinha que agradecer ao Fortaleza, porque, não, nós cedemos jogadores por empréstimos ao esporte, Matheus Vargas e Edinho também. Então o esporte tem que se sentir, tem que ter um sentimento de gratidão pelo que nós fizemos. Basicamente foi isso que ele quis dizer. Eu tô colocando aqui outras palavras e até exagerando um pouquinho nessa questão de Edinho e Matheus Vargas, mas o jeito que ele falou ficou muito claro pra todo mundo, né? A soberba que ele mostrou na fala é que o esporte basicamente tinha que agradecer, sim, ao Fortaleza por emprestar jogadores. Uma grande de uma besteira que ele falou ali. Porque futebol é um mercado, é um comércio, que você vai negociar seus atletas, mas, logicamente, Matheus Vargas e Edinho não tem IVA pra jogar Série A. E aí, pra você diminuir a sua própria folha salarial, você vai querer emprestá-lo pra outras equipes. E Matheus Vargas é um bagre, é horroroso, é fraquíssimo. Então a gente vai agradecer o quê? Juan Xavier, que não tem nem 21 anos de idade ainda, é um garoto da base, que nem jogou ainda no profissional direito, já é mais jogador do que o Matheus Vargas. Então a gente vai agradecer ao quê? Ao Fortaleza, em termos de não? Temos que agradecer aqui, não tem que agradecer nada. Futebol é um comércio, que cada um empresta jogador pra onde quiser. Bom, agora, Marcelo Paz falou a respeito... Assim, e o que Marcelo Paz vai falar aqui, que eu vou compartilhar com vocês agora? Essa análise do jogo se perpetuou muito forte entre os torcedores do Fortaleza. Naquela final da Copa do Nordeste, assim, até agora eu não entendi como é que teve vários e vários torcedores do Fortaleza, a maioria, achando que o Fortaleza jogou mais do que o esporte naquela final da Copa do Nordeste. Inacreditável, tá, gente? Bom, vou passar aqui o cortinho do podcast do seu show que Marcelo Paz falou a respeito da final daquela Copa do Nordeste do ano passado, tá? Vamos embora. Deixa o like aí, tá? Eu sei que já deve ter vários amigos aí, tricolores, que torcem pro Fortaleza e que nesse momento estão descendo além de mim aí nos comentários, né? Não, você tem que analisar racionalmente as situações. Marcelo Paz simplesmente não falou, no meu ponto de vista não, na questão óbvia da coisa, não falou a verdade. Vamos compartilhar aqui com vocês agora o que ele disse no podcast do Nenso Show, mas eu sei que vai ter várias aí defendendo o presidente Marcelo Paz, que de fato faz um excelente trabalho no Fortaleza sim. O time vivia na Série C, passou oito anos, dez anos, quinze anos lá, e aí de fato depois ressurgiu aí, depois figurou na Série A, jogou a Libertadores uma vez em 2022, esse ano quase chegou a disputar a fase de grupos da Libertadores de novo, ficou ali, parou na pré-Libertadores. O trabalho de Marcelo Paz é bom, mas se ele alfinetou o esporte, eu vou contra-argumentar, vou colocar um contraponto, falando que ele está completamente errado, e daqui a pouco eu vou colocar os fatos, tá, gente? Vamos embora. De 2022, nós enfrentamos o esporte, um grande adversário. Primeiro jogo foi na Arena Pernambuco, um a um. Segundo jogo no Castelão, a gente ganhou de um a zero, gol do Pikachu. Pikachu! Pikachu, muita chuva, né? Muita chuva. E no finalzinho do jogo, caiu a luz do Castelão. Apagou lá, 45 minutos no segundo tempo, apagou a luz. Voltou a luz depois e tal, terminou o jogo, nós ganhamos. Aí, um jornalista pernambucano foi para o Twitter e disse que, ah, o Fortaleza, que se diz aí que estão em bom gestão, não sei o quê, mas o presidente apagou a luz e fechou a drenagem da Arena Castelão. É um ninja, né, presidente? É um ninja. É um ninja. E assim, com todo respeito, né? Se você olhar o jogo, o esporte não deu um chute a gol no Castelão. Mas o que ficou foi que você pagou o disjuntor lá. O que ficou foi que você pagou o disjuntor para ser campeão, né? O cara conseguiu fazer um bagulho também. Não, aí isso virou meme, né? Porque a nossa torcida começou a fazer piada com isso. Aí fizeram umas figurinhas com um capacete aqui da Companhia de Energia Elétrica, cortando um fio pendurado num poste. E toda vez que falta luz em qualquer jogo, assim, sempre teve o jogo do Brasil agora contra o Marrocos, né? Faltou luz, aí você vai para o Twitter e fala, ei, Marcelo Paes está em ação de novo e tal, e tal. Agora toda vez que falta luz, sou eu. É bom, rapaziada. Essa parte que ele fala a respeito de, pô, um jornalista falou que apagaram a luz e tal, ok. Até aí ele rebateu isso aí, tirou sarro e teve as brincadeiras, e mesmo na internet. Até aí, ok. Só que quando ele chega para falar que o Sport não finalizou nenhuma bola na barra, que o Sport não jogou absolutamente nada, aí eu vou provar baseado na estatística. Só para deixar claro, não acho que o Sport fez dois jogos espetaculares que era para golear o Fortaleza. Obviamente que não. Para mim, foram dois jogos equilibrados. Primeiro tempo da Arena Castelão, o Fortaleza foi muito melhor, de fato. Agora, no segundo tempo, o Sport pressionou, pressionou e deveria empatar o jogo e poderia até virar, mas a arbitragem não deixou, né? E aí vamos compartilhar aqui com vocês a estatística. Nove finalizações do Fortaleza, seis para fora, duas na barra e uma finalização bloqueada, ok. Contra sete finalizações do Sport, quatro para fora, três na barra. Ou seja, o Sport finalizou mais bolas na barra do que o Fortaleza. Então, o que o Marcelo Paz falou aí foi uma mentira. Foi uma inverdade. É falso o que ele falou. E outra coisa, são três finalizações da barra, fora os dois pênaltis não marcados pela arbitragem, né? Porque se fossem marcados, poderiam ser cinco finalizações do Sport na barra. Ou seja, seria mais do que o dobro de finalizações de Fortaleza na partida. Já deve ter um monte aí, torcedores nos comentários. Para de choro, para de choro. Não, é o que eu queria trazer aqui. Se ele é o fim do teu esporte, aí eu tenho que contra-argumentar e falar que isso aqui é uma mentira, né? E só mais uma coisa, tá? Para voltar para o ponto da análise do jogo, né? Que a gente já falou isso aqui 500 vezes. Gente, não caiu nessa... Torcedores do Fortaleza, isso mesmo. Não caiu na mentira que o Fortaleza jogou mais do que o Sport, não. Que não jogou. Só é pegar quantas chances cada time criou durante o jogo. Acabou-se. Preciso falar mais nada. Bom, mas eu não vou voltar a tocar muito mais nesse ponto, não. Porque a gente já falou 500 vezes sobre isso, tá? Passar algumas informações agora para vocês que a respeito do VAR... Aí só porque eu... E aqui eu vou falar que eu estou chorando, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Amadureceu um pouco. É que eu estou gripado desde ontem à noite. CBF anuncia a mudança na arbitragem para o Brasileirão 2023. Após revisão no VAR, o árbitro vai ter que anunciar sua decisão em áudio e vídeo para todo o estádio. Segundo, sempre que a linha do atacante ficar sobreposta à linha do zagueiro, o lance será legal, beneficiando o time que marcar o gol. Eu acho que essa nova mudança aqui é interessante, tá? Essa daqui, do VAR, que o árbitro vai ter que anunciar a decisão no estádio, em vídeo e tal. Meu irmão, vai ter tanta vaia, vai ter tanto protesto, chamando... Ei, juiz, vai tomar caju. Vai ter um monte disso aí. Mas porque eles são horrorosos os árbitros brasileiros, né, gente? Vamos lá. Descendo aqui mais um pouquinho. Toda vez que o árbitro for ao VAR e o jogador for correndo atrás, receberá cartão amarelo. É, isso aqui eu acho que já deveria ser uma regra, assim. Já deveria ser uma própria instrução dos técnicos para os jogadores, desde que se criou o VAR. Pô, deixa o cara decidir aí. E depois a gente pressiona ou não, enfim. Mas, de fato, os caras pressionam como se isso fosse mudar em alguma coisa. Não muda em nada. Ó, mais rigidez nos acréscimos. O tempo perdido com comemoração de gol e marcação de pênalti será acrescido. Isso aqui eu gosto também. Para reduzir ali, de fato, a margem para você criar cera com a comemoração e passar três minutos comemorando o gol, que seriam, na teoria, três minutos de bola rolando. Você fazia o gol, comemora ali 30 segundinhos, volta para o jogo e por aí vai. Então, de verdade, gostei dessas alterações aí da CBF, sem dúvidas nenhuma, tá? Enquanto eu estava gravando o vídeo, surgiu uma informação. Quem mandou para mim foi o João Vitor, torcedor do Ceará, inclusive. Abraço aí para ele. Ele mandou a matéria aí do SoFutebolês. Pediu para mudar. O Ceará enviou um ofício para a CBF solicitando a mudança de local do segundo jogo da final da Copa do Nordeste. A partida está marcada para a Ilha do Retiro. De fato, se você ver lá o material da CBF, a partida, o local definido para o jogo é a Ilha do Retiro, tá? Mas o Alvinegro pede para que seja realizado na Arena Pernambuco. Aí é brincadeira. Os caras querem mandar onde o esporte vai mandar o jogo da final. Aí não existe, gente. Isso aí que é o fim do mundo. O clube alega que a previsão para o dia 3 de maio é só de chuva, com volume acima da média e cita o jogo entre esporte e ABC pela semifinal do Nordestão, que precisou ser suspenso por conta do gramado alagado. A partida foi finalizada apenas no dia seguinte, pois o campo não tinha condições de jogo. O Ceará justifica que a Arena Pernambuco possui melhor estrutura na drenagem do campo de jogo. Meus amigos, não dá. Quem tem que decidir isso é o esporte, meu velho. É o esporte que, ó, porra, por questões de drenagem ou por questão de público, para a gente ter uma receita maior, vamos colocar o jogo na Arena Pernambuco. Beleza. O esporte que tem o mando de campo, o esporte que decide isso. Não é o Ceará que tem que decidir onde o esporte é que tem que mandar o seu jogo. Aí é o fim do mundo, né, gente? Na medida que o Ceará quer mandar onde o esporte tem que mandar o seu jogo, aí é o fim do mundo. Mas vamos aguardar o que vai acontecer. De fato, esse jogo ainda pode acontecer na Arena Pernambuco, sim. Cabe ao presidente do esporte, à diretoria e tal, analisar a situação e tal. E, ó, não é por questões financeiras, é até também por questões de estrutura e tal. Até pela questão da drenagem também, hipoteticamente, vamos colocar o jogo na Arena Pernambuco. Isso pode acontecer, mas tem que partir do esporte e não do Ceará. Mas, enfim, vamos aguardar, tá, rapaziada? Bom, gente, nesse vídeo eu criei inimizades com torcedores do Fortaleza e com torcedores do Ceará, provavelmente, né? Mas, enfim, paciência. Eu apenas falei aqui minha opinião a respeito dessas situações. Tamo junto, a gente volta aí mais tarde, rapaziada. Abraço aí pra todo mundo. Valeu!